Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Iniciando mais uma pessoal, hoje eu tô num ponto diferente, tá? Não tô no ponto das pedrinhas da ponte não, é pedrinha também Mas eu tô num ponto antes de chegar na ponte, tá? Um ponto mais próximo do poço de combustível, tá bom? Cheguei aqui, já armei tudo Tá tudo armado, já os três bolinantes aqui A vara da loteria lá tá esperando uma isca natural Pra ver se a gente pega na varinha de mão aqui, tá? E aqui é mais crítico, pessoal, pra poder fixar as esperas no chão, tá? Aqui é muita pedra solta, mas muita pedra mesmo, tá? Até perigoso escorregar e cair aí Olha que bonito tá o rio aí, ó, lisinho Aqui é mais fundo que nas pedrinhas lá na frente lá, pessoal Aí eu optei em pescar hoje aqui, né? Mudar um pouco de ponta aí Não sei se dá pra vocês verem lá na frente, lá a corredeira Corredeira não, né? Porque tá batendo água lá Porque ali tá muito raso, pessoal Muito raso mesmo Lá na frente lá E um inscrito me pediu Que eu fizesse um vídeo Mostrando como que passa de barco na ponte ali Pra debaixo da ponte Não sei se ele quer subir Acho que ele quer subir ou descer Desceu aí, eu não sei É o Rafael, se não me engano é o Rafael de Matão Ô Rafa, não tem nem como eu te dizer Porque assim, tá muito raso o rio E eu não tenho muita noção de barco Eu não tenho noção, né? Eu peço mais de barranco Então eu não sei navegar Não sei navegar não A verdade é essa Precisa aprender, né? Se Deus quiser Se Deus quiser logo, logo Eu vou aprender a navegar aí também E eu sei que o pessoal passa de barco Vou dar uma dica pra você O pessoal passa de barco Passa em dois, né? Passa um no motor devagarzinho E vai um na frente do barco Com o remo batendo no chão Porque ali tem bastante pedra E é raso também, né? E essa época aqui é bem raso mesmo ali E bate barco mesmo O pessoal quebra a hélice do motor Bate o casco da canoa do barco, né? Então fica difícil eu vou mostrar Fazer um vídeo, Rafa Pra te mostrar como é que faz Pra ele passar lá Eu não tenho noção, né? Mas essa é a dica aí Pessoal vai em dois, né? Um vai batendo o remo na frente E o outro vem vindo atrás lá Aí eles vão vendo E vão desviando as pedras lá Mas consegue passar, tá? O pessoal consegue passar sim O pessoal aí que tem as mães aí Que passa de olho fechado aí Mas isso aí Iniciando mais uma Quem estiver chegando no canal Através desse vídeo Se inscreva, deixa o joinha Que é muito importante Pra ajudar a gente, tá pessoal? Pessoal do canal também Muito obrigado Por me deixando o joinha aí Deixando os comentários, tá bom? E não esquece Deixar o joinha no final do vídeo lá No começo agora Que vocês estão vendo aí, tá bom? Então é isso aí Vamos iniciar aqui Tudo já iscado já E vamos ver se a gente pega Uma isca natural aqui Pra pôr na loteria lá Tem um rapaz pescando de barco ali, pessoal Mas não vou filmar Como você sabe que eu não filmo ninguém, né? Sem autorização Aqui, ó Aqui é um remanse, pessoal Água mais parada E ali é uns ranchos lá pra cima Lá, ó Estabulado Tem um senhor pescando Embaixo do guarda-sol lá É bem bacana aqui O local aqui, ó E ali tá o carrinho ali O carrinho, minha bolsa O celular E é isso aí, ó Um lugar bem tranquilo aí, tá? Bora pescar Daqui a pouco eu volto aí Vamos ver se a gente consegue tirar um peixe Hoje é até difícil Vambora E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O peixe é esse? Rapaz, precisa pegar uma piavona? O dia inteiro, pessoal. O dia inteiro. O dia inteiro sem ação. Finalzinho da tarde. Algum peixinho manhoso. Ixi, indo lá pro meio, cara. É piapar. Acho que é alguma piaparinha pequena, viu? Tá com cara de piau, não. Vem pra cá. Vou pegar outra linha lá. É uma piavona. É uma piavona, pessoal. Olha. Piava gorda, hein? É por isso que vocês não estão comendo. Tamanho que vocês estão. Tamanho que vocês estão. Esse peixe tá gelado, hein, pessoal? O peixe tá gelado. Tamanho da piava. Isso que não tá comendo. Tá gorda, rapaz. Olha aí. Nossa. Se fosse menorzinha, ia como isca. Ó. Manhosa, hein? Faz tempo que eu não te vejo, hein, dona Piava. Salvou a pescaria, pelo jeito, hein? Por enquanto, tá salvando aí, ó. Vai embora. Isso é muito grande. Pra isca. Vai. Malcriada. É, pessoal. Vocês querem acreditar ou não? Acredite se quiser. Acredite se quiser. Primeira ação do dia, tá? Desde manhãzinha. Do dia. Agora são quatro horas da tarde, já. Tá quase na hora de ir embora, já. Primeira ação. Aqui na frente, aqui. Na calabresa. Vamos pra outra calabresa, ver se entra um peixe menorzinho. Porque sem entrar uma piava menor, Dá pra fazer isca com a loteria. Aí a gente arrisca um peixe aí. Até umas cinco horas aí. Cinco e meia. Vamos ver se entra outro aí. Fala, pessoal. Encerrando mais uma, hein. Vocês viram aí hoje aí. Vídeo curto, tá? Sem ações nenhuma. Só o piauzinho 3,5 no finalzinho bateu aqui na frente aqui. Esse cara devia estar perdido, rapaz. Ou bateu a fome nele, porque não é possível. Vinteiro sem ação nenhuma. Só ele mesmo que bateu aqui. Vocês viram aí, tá? Mas isso aí. Vamos mostrar que pescaria não é fácil. Tem vezes que você vem pescar, que você pega bastante peixe. Tem bastante ações. Tem vezes que você vem, tem uma ação boa. E você consegue tirar um peixe bom. E tem vezes que você vem, você não tem ação nenhuma. E ainda conseguimos tirar um peixe ainda hoje. Tem vezes que você vem e não pega nada. Não é fácil pescaria não, tá bom? Não é pescaria não é só pegar peixe não. É muito difícil. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo curto. Quem chegou no canal através desse vídeo, seja bem-vindo. Se inscreve lá. Dá uma força pra gente, tá bom? Pessoal do canal, não esquece de deixar o joinha também lá. E é isso aí, pessoal. Vamos partir pra próxima aí. Vai entrar agora o inverno. E vamos ver se muda aí. Tá mudando a lua. Não sei se dá pra ver a lua lá em cima. Tá mudando a fase da lua aí. Quem sabe dá uma melhoradinha semana que vem aí, tá? Boa semana pra todos. Até a próxima aí. Valeu.